Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Mais uma semana a gente tá aqui trazendo grandes promoções pra você. Essa semana o David que vai me ajudar a trazer umas promoções bem legais pra você, que é de São José do Rio Preto e toda a região. Ô David, vamos lá. Eu vou comprar o óculos da Ana Hickman. Quanto que tá? Como é que é? Óculos da Ana Hickman apenas 10 vezes de R$29,90. Preço legal, hein? A partir desse valor a gente tem. Olha que bacana. E não é só isso não. Eu quero comprar o meu óculos de grau completo. A partir de quanto eu encontro? Aqui você pode a partir de R$10,90, óculos completo, para longe ou para perto. Olha que legal. Então, olha só. Atendimento diferenciado, você tem grandes promoções e também tem ótimas marcas, né? Ótimas marcas. Trabalhamos com Raiban, trabalhamos também com Vogue, trabalhamos com Roberto Cavalli, Bulgari, várias marcas, várias marcas. Passa aqui nas óticas Diniz. Endereço? Bernardino de Campos, 3122. Telefone? 3033-5911. Aproveita. Passa aqui a maior rede de óticas do Brasil. Toda semana trazendo promoções, atendimento e facilidade para você comprar o seu óculos de grau ou óculos solar. Passa aqui. Óticas Diniz para ver você feliz.